Oi lindonas, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é um dos vídeos que eu adoro trazer aqui no canal e eu sei que vocês também gostam de ver, que é vídeo de comprinhas eu tenho vários produtinhos novos, novidades, lançamentos pra poder compartilhar com vocês quero muito trazer conteúdos diferentes, com novidades opções de produtos diferentes aqui pra vocês mas eu quero saber de vocês, dos produtos que eu vou mostrar aqui hoje qual deles vocês querem ver em vídeo testando primeiro, tá? então não se esqueçam de deixar nos comentários pra mim já peço pra que você deixe o like no vídeo se vocês gostam de vídeo de comprinhas aqui no canal querem que eu continue trazendo pra compartilhar com vocês e se você é nova por aqui e ainda não é inscrito, ó perde tempo ou não, já se inscreve, já ativa o sininho assim você não perde nenhum vídeo novo bora lá conferir o vídeo de hoje vamos lá então, vou mostrar pra vocês 3 produtinhos da Mariana Saad que são produtos que eu ainda não tive oportunidade de testar então agora eu tô aqui com eles em mãos quero muito testar um deles não é nenhuma novidade que é essa paleta aqui, ó que é a 9 Shades que foi a primeira paleta que a Mariana lançou e sério, gente, não sei por que demorou tanto tempo pra eu poder testar essa paleta ela é simplesmente maravilhosa tudo o que dizem por aí mesmo já coloquei o dedinho pra poder ver as sombras, gente, são enormes o tamanho delas realmente é bem grande achei também a seleção de cores lindíssima são muito macias e pigmentadas e também bem fáceis de trabalhar gostei muito dessa paleta depois da Mariana Saad lançou a 12 Shades que foi essa daqui que também é lindíssima as paletas são todas cartonadas de uma qualidade muito boa vem com um espelho bem grandão e essa daqui já são 12 cores diferentes o tamanho das sombras tá um pouquinho menor do que aquela 9 Shades mesmo assim são sombras com tamanho bem grande e ela intercala aí tons cintilantes e opacos essa maquiagem que eu fiz aqui foi usando essa paleta foi lá pro Instagram que inclusive se você não me segue por lá me segue lá mas fiquem tranquilas que eu também vou trazer essa opção de maquiagem aqui pro canal pra vocês e eu achei as sombras maravilhosas gente, sério, incrível eu quero muito testar a última paleta que ela lançou que é só de tons cintilantes e da Mariana Saad também eu tenho aqui comigo o iluminador em pó e gente que coisa mais linda ele é simplesmente muito brilhoso é um pó bem fininho e eu gostei bastante eu só acho que o tom dele talvez não fique tão bem em peles muito branquinhas porque eu senti que ele tem um pouquinho assim de cor, sabe? então assim, pra mim funciona super bem mas eu não sei eu acho que pra mais branquinhas talvez não funcione tanto quero muito testar também as sombras líquidas dela mas como vocês sabem tá tudo esgotado por aí é... outro produtinho que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é um BT Velvet esse daqui tá super em alta tem muita gente criando vários looks com ele lá no Instagram que é a cor off-white que é a cor branquinha tem gente usando ele como sombra como delineador como base de sombras então eu quero muito criar um look diferente usando ele pra vocês eu tenho as 4 ou 5 primeiras cores que a Bruna lançou e tava louca pra testar esse branquinho e se vocês quiserem eu posso testar aqui no canal mesmo com vocês da Boca Rosa eu tenho dois produtinhos pra mostrar pra vocês da Boca Rosa eu já tinha a base tinha aquela paletinha especial de aniversário e o pó e agora eu tenho mais dois produtinhos novos pra testar que é essa paleta aqui ó de blushes olha que linda gente opa ai 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 essa paleta de blushes eu achei assim muito linda são blushes bem pigmentados macios também então tem dois tons de blush opaco e um cintilante é o blush que eu tô usando nessa maquiagem de hoje e a outra paleta também dela gente eu quero muito de contorno mas tava esgotado então não teve jeito de poder trazer pra poder mostrar pra vocês que é essa paletinha aqui gente olha isso aqui meu Deus é um pedacinho mesmo de doce eu achei muito muito legal essa ideia ficou assim sensacional mesmo ela arrasou e a paleta é assim marronzinha e são três tons de iluminadores e também vem com espelho a qualidade dos produtos da Bia são muito muito bons já gravei um tutorial que vai entrar aqui no canal essa semana ainda que é uma maquiagem inspirada na Bia eu fiz essa maquiagem lá no Instagram também vocês me pediram muito pra trazer o passo a passo aqui pro canal porque lá no Instagram a gente acaba tendo que mostrar de uma forma mais prática e rápida não dá muito pra detalhar o passo a passo mas eu já gravei aqui pro canal e eu vou trazer pra vocês que é aquela maquiagem que ela tá usando muito usando o delineador branco e eu usei só produtinhos dela pra fazer a pele os olhos que eu tive que usar o delineador branco de uma outra marca mas ficou incrível e pra quem quiser conferir já como ficou corre lá no Instagram que eu postei um mini vídeo lá mas essa semana já sai o passo a passo aqui no canal e da Bia também tem esse corretivo que é novidade a cor que eu peguei gente foi a 2 que é a peônia e deu super certo pra mim e eu gostei muito do corretivo mas entre a base e o corretivo eu ainda fico mais com a base eu achei o corretivo ok a base não gente a base é sensacional maravilhosa é uma das melhores bases que eu tenho o corretivo eu só achei ele bom e eu já sei porque eu testei ele usando nesse tutorial no Instagram pra vocês e pra finalizar de produtinhos de blogueiras eu tenho mais 3 novidades aqui que também não é lançamento mas que pra mim é novidade que são os produtinhos da Bruna Malheiros e eu tenho 3 aqui gente eu tenho o eye powder que é aqueles pozinhos pra área dos olhos sabe que são mais fininhos específicos mesmo pra área dos olhos ó eu achei a embalagem muito bonita e por ser um pó só pra área dos olhos eu achei que vem bastante produto é uma embalagem bem grandinha tem também o pó facial que é esse daqui ó com essa embalagem também as embalagens da Bruna são muito boas eu ouço muito falar super bem dos produtos dela o pó facial foi na cor banana e o dos olhos light diamond quase que não sai e pra finalizar gente tem o iluminador em gel também da linha da Bruna que eu também queria muito, muito testar dizem que ele funciona super bem tanto como iluminador como meio que um primer pra ajudar ele fixando a maquiagem e a cor foi a marmelade chantilly e olha que lindo gente muito, muito lindo mesmo as embalagens assim super super bonitas e os produtos com certeza tem uma qualidade incrível quero muito testar todos eles aqui pra vocês mas eu quero saber qual deles vocês querem ver por aqui primeiro e é isso então lindonas essas foram as últimas comprinhas de beleza de maquiagem eu tô tentando trazer vários produtinhos novos pra trazer conteúdo novo aqui no canal pra vocês mas é claro que eu dependo de vocês eu quero saber de vocês qual é o produto que vocês querem ver por aqui primeiro se vocês querem resenha tutorial deixem aqui nos comentários pra mim e se você ainda não deixou aquele like lá no início do vídeo deixa o like aí no vídeo pra mim compartilha o vídeo com as suas amigas deixe todos os comentários com sugestões de vídeos também e se inscreve se você ainda não é inscrita por aqui um grande beijo fique com Deus e logo nos vemos nos próximos vídeos tchau tchau